E aqui, isso aqui é sacanagem The most honest man selling Chinese carbon noodles Assim, porra, chama a atenção Chama a atenção, tá ligado? O homem mais honesto Qual que é a melhor tradução pra isso aqui? Não é mais honesto, é tipo, é honesto Pode ser, sabe quando tu come um bagulho e tu paga O valor e tu fala assim, pô, é honesto, tá ligado? É o mais justo, honesto é bom, pô É porque quando você fala, ah, é honesto É porque você tá dizendo que é uma merda Mas como você pagou barato, tá ok Quando você fala isso, justo é melhor que honesto Se um prato é justo, ele é melhor que um prato honesto E quando vem aquele papo de, não, é bem honesto Quê? Para, para, para tudo Ué, ué Ué Macarrão com almôndiga Gente, pelo amor de Deus A gente tá de frente aqui de um dos vídeos mais promissores De comida indiana de todos os tempos Chegou com óleo Bastante óleo, hein? Dá pra levar um carro daqui pra Petrópolis Vai Rio, São Paulo A quantidade de óleo que ele utilizou aí Brincadeira Muito que comentou cebola É, cebola Cenoura Cenoura e beterraba Qual que é o cara do cebola, mané? Fala o nome dele aí Qual que é o nome do cara, mané? O Pete Caralho, de novo Vou ter que botar o vídeo dele, mané Caralho Pô, esse cara é pica Cebola Sexta-feira santa Dia de comer peixe Misturado com cebola Pô, vai pôr Cebola Cenoura e beterraba, né? Cenoura Com bastante óleo Ele chega com o alho depois, né? Não tem o costume de dourar o alho, né? É peido pra todo lado Repolho que não acaba mais Meu Deus Alcool 70 Que é pra higiene Que é isso, cara? O que ele colocou? Caralho Caralho O cara tá maluco, mané Esse cara parece Olha a faca Olha a faca Não mexe com quem tá quer Concorda Sal Sal Pode parar, pai Pelo amor de Deus Ei, irmão Irmão Cabelinho de peruca Tá se perdendo, doidão Por favor, para de colocar tanto sal E vai mais Pimentinha Com certeza E a tendência é piorar Até tô falando mal do governo, né? Normalmente quando junta a gente assim É pra falar mal de político Do cu? Botar o número aí do cu? Eu não entendo Sebor, né? Seba Show ele E agora vem O que ele coloca mais do que ele já colocou Impossível Impossível Isso aqui que ele fez é loucura Chegou o prato Jogou o prato O prato freou E o tiozinho aqui do lado Tá trabalhando pra caralho Eu só tô de olho nesse macarrão Pô, sem sacanagem, irmão Tem uma grande empresa brasileira aí Que vende caixas e mais caixas Que o Yakusoba é exatamente assim E é caro, viu? E é bom Eu gosto Cebola Ele pousar o prato em cima do macarrão Uma loucura Que loucura Que loucura Que isso, cara Daqui a pouco ele bota o prato na cabeça do velho Olha lá O velho já tá com medo, mano O cara tá com medo Vai apoiar prato na escada Aqui subindo no degrau Porra, todo Ele só quer Porra O cara enlouqueceu O Sormani tá maluco O Sormani velho ali, ó Mas será que ele vai botar aqui dentro do prato? Beleza, beleza Ele coloca até o pratinho embaixo Pra não pinguçar o molho Paralho Cara, pô, tipo assim O título tá correto, tá ligado? É honesto É mó pratadão, filho É mó pratadão Olha a fila que já se forma Dentro do estabelecimento Olha só Olha lá Pô, desculpa, gente Isso aqui não é feio, não, mano Isso aqui que ele colocou em cima Que eu não sei o que é É uma doideira Eu não sei Mas parece ser uma batata palha estranha Alguma coisa palha, tá ligado? Ó, pô O macarrão e isso E a salmôndega Que não é almôndega de carne, né? Pô, estamos falando É uma comida boa, pô É que é muita buzina, mano Que loucura Vai, ó O doidão aqui já foi na colherada Ok E ele vai fazendo mais lá dentro, tá? A galera não para de chegar, não O combo é 25, tá ligado? Moeda, Índia 25 rupias, indianos Dá 1,64 reais, pô Tá maluco? Viver 40 Quero 40 pra viagem Pô, eles vão comendo Legal, pô Estou indo fazer um home office Na Índia Viver 40